Se prepara a cara de Diego vai botar, Diego vai botar É só uma entrada de Diego vai botar, Diego vai botar Vou falar que era o nosso, quero ver tu aguardar A primeira a enviar que tu vai pedir pra eu falar Mas ali não vai parar, eu vou te mudar o Diego vai botar É o impacto do meu saco, a minha hora do amor Fica cabuda no saco, fica cabuda no saco Fica cabuda no saco, fica cabuda no saco Fica cabuda no saco, fica cabuda no saco Fica cabuda no saco, vai até o salto Se prepara a cara de Diego vai botar, Diego vai botar É só uma entrada de Diego vai botar, vai É só uma entrada de Diego vai botar Vou falar que era o nosso, quero ver tu aguardar A primeira a enviar que tu vai pedir pra eu falar Mas ali não vai parar, eu vou te mudar o Diego vai botar Eu vou acertar, se eu leto não entrar, se eu leto não Ah, eu te deslizar, tô descendo e ficando, rebobando sem parar Vou pegar de me gostou, eu sei que tu vai gastar Se desce, sobe, sobe, tu volta pra enxergar Não para, não para, não para, não para, não para Eu vou fazer isso, quero ver tu amiga Não para, não para, não para, não para, não para, não para